Não é difícil sair na rua e ver um terreno desse jeito, coberto pelo mato. Também existem aqueles que não tem cercamento ou mesmo com calçadas irregulares. E aí vem, junto com esse descuidado com o terreno baldio, vem algumas outras preocupações em relação à saúde, que tem alguns vetores, alguns animais, mosquito, e também quanto à segurança, que tem alguns terrenos desses que é propício para o uso de droga ou até usados para roubo da casa vizinha, algumas situações assim. Então a gente intensifica para estar dando esse conforto para os vizinhos, para os moradores ali próximos dos terrenos. Tudo isso está sendo fiscalizado pela Secretaria de Urbanismo do município. Nesta época do ano, as vistorias se intensificam, porque o mato cresce mais rápido e, com isso, as denúncias aumentam. Nós fizemos uma vistoria, analisa em quais os artigos que esse terreno está infringindo, que o proprietário está infringindo, quais irregularidades, e aplica uma notificação preliminar, dando um prazo para regularização. O morador que for notificado tem um mês para regularizar o terreno. O prazo pode chegar a dois meses, dependendo do caso. Se o proprietário não fizer isso, ele pode ser multado no valor de 7 a 15 mil reais. O último passo seria ingressar com uma ação judicial. O terreno, para estar regular, de acordo com a legislação, ele precisa não ter água estagnada, no caso água parada. Vegetação indevida também não pode ter. Tem que pavimentar o passeio de acordo com a acessibilidade, com as normas, e também cercar ele de acordo com a legislação.